Pra você Embarcou comigo Cheio de esperança e fé Que a se mandou Sentava à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mim E o cara que transava à noite No Danugo Azul Me disse que faz sol na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concó E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudável Como o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com o diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor numa das praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concó E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudável Como o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concó E bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudável Como o charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente da minha rua Como eu andei distante E quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Na vida que eu quero dar Na vida que eu quero dar Nan-